MÚSICA Pézão, peludo e gostosão A, já tá, já tá na hora de dar Pézão, peludo e gostosão A, já tá, já tá na hora de dar Tá tátá tamais, tá tátá tamais, tá tátá tamais She mostra o Como Faz Create a stonia de tal Jadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad제 Bobezão, peludo e gostosão Ah, jata, jata na hora deitar Pesão, peludo e costosão Chata, chata na hora de dar Grigui, puti, zingar house Vida está de onde é tal Porra, caixa, sobra, nós vai derreter toda a lasca Internet e trinquete, eu sou porra, cadu a creche Esta leve cozinha, vem pesão, miocena Baby, puti, zingar house, house, house Cuida, zingar house, house, house Baby, puti, zingar house, house, house Cuida, zingar house, house, house We stand stunning on this owl, owl, owl Ta-ta-ta-ta-tamize! 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 Ouando, ouando, ouando.. It secches em da house, house, house р CHANN� we 잘� н ü the style, out, out Ta 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 maim, ta 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 maim Daś, da ta 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 maim Tchau!